E agora eu vou falar um pouco da situação aqui na Finlândia, que a gente deu destaque hoje no programa. Enfim, os Estados Unidos estão injetando um dinheiro, uma soma incalculável em apoio militar à Ucrânia. E aqui na Finlândia, a primeira-ministra Sara Marim e o presidente, que tem um cargo meio decorativo aqui, confirmaram o processo de entrada na OTAN. Eu vou ler aqui rapidamente a declaração que eles deram. Durante essa primavera, ocorreu uma importante discussão sobre a possível adesão da Finlândia à OTAN. Foi necessário tempo para deixar o parlamento e toda a sociedade estabelecerem suas posições sobre o assunto. Tempo também foi necessário para contatos internacionais mais próximos com a OTAN e seus países membros, bem como a Suécia. Queríamos dar espaço necessário a essa discussão. Agora que o momento da tomada de decisão está próximo, afirmamos nossas opiniões iguais, no caso do presidente e da primeira-ministra, também para informação aos grupos parlamentares e partidos. A adesão à OTAN fortalecerá a segurança na Finlândia. Como membro da OTAN, a Finlândia fortalecerá toda a aliança. A Finlândia deve solicitar adesão à OTAN sem demora. Esperamos que os passos nacionais ainda sejam necessários para tomar essa decisão nos próximos dias. Enfim, várias pessoas me mandaram mensagem. O que a Finlândia acha disso? Não sei o que, não sei o que lá. Bom, isso foi um negócio meio... foi um formalismo. A posição já era sabida. A primeira-ministra visitou a Grécia, fez um certo lobby com o primeiro-ministro lá, que é direitista, para aceitarem a Finlândia na OTAN. Uma coisa importante é que todos os países-membros precisam aprovar a entrada de um país novo, um novo-membro. Eles foram até o Japão. Os países que prometem ser problema são a Croácia e a Hungria. E é até meio irônico que... Quer dizer, essa coisa muito importante, que é a entrada da Finlândia na OTAN, seja nas mãos de políticos conservadores, até de extrema-direita, a gente pode falar que nem o Victor Orbán, não, Hungria. Porque a esquerda aqui finlandesa está em estado catatônico, o pessoal não sabe o que fazer. Aqui sempre teve protesto. Desde que eu vim para cá, sempre que ia ter um exercício militar entre as Forças Armadas finlandesas e a OTAN, tinha protesto da esquerda. O pessoal ia até lugares assim no norte da Finlândia, onde realizavam os exercícios militares, o pessoal ia até lá fazer o ato. Quando eu cheguei aqui, 17% das pessoas eram a favor da entrada na OTAN. No começo desse ano era 35%, mesmo com toda a propaganda de que a Rússia invadi, e agora a propaganda aumentou muito. A última pesquisa que fizeram dava que 76% da população seria a favor. Um número que eu duvido um pouco, não muito, porque no meu trabalho é praticamente todo mundo a favor da OTAN. Mas mais porque as pessoas aqui não gostam dos russos, do que por causa da OTAN em si. O pessoal tem o trauma aí do deslize do estalinismo de invadir a OTAN. É uma guerra muito parecida com a que está acontecendo hoje na Ucrânia. Diante da ameaça nazista, o estalinismo acabou invadindo aqui a Finlândia para ter uma área de tampão em relação a São Petersburgo. Só que essa invasão foi mal planejada, o tiro saiu pela culatra. E, bom, a invasão alemã aconteceu. Os finlandeses se aliaram com a Alemanha nazista para empurrar o Exército Vermelho de volta para a União Soviética. E a história ficou mal contada aqui para os finlandeses, né? A burguesia finlandesa se valeu muito disso para alimentar uma animosidade em relação aos russos, em relação à União Soviética. Mas essa é a situação. O que eu achei interessante, antes de passar para os companheiros, é que o Congresso do Partido Social Democrata, para decidir o assunto, acontece sábado. Só que a primeira-ministra já falou, né? Quer dizer, tinha um deputado que publicamente falou que a imprensa finlandesa estava sofrendo de psicose de guerra. Ele representa uma área minoritária do Partido Social Democrata. Mas, enfim, ele vai se aposentar esse ano. Ou seja, a situação está crítica, né? O partido todo praticamente apoia. O pessoal aqui tem muito medo de confrontar a opinião pública. Até o pessoal daqui, que chama Aliança de Esquerda, eles não apoiam. Quer dizer, tem 16 parlamentares. Três disseram que apoiam. O resto não apoia. O partido em si não apoia. Mas eles não vão quebrar a coalizão da qual eles fazem parte, que acompanha a maioria no Congresso, por causa da entrada na OTAN. Ou seja, eles poderiam quebrar a coalizão e convocar novas eleições, né? Porque um detalhe importante é que isso está sendo aprovado sem referendo. E o governo se apoia nessas pesquisas aparentemente estranhas, né? De 76% de aprovação para dizer que não precisa de referendo. Mas é, bom, eu passo a palavra para os companheiros aí. Aliás, a respeito do título, né? A Finlândia tem 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia, né? Então, a OTAN vai duplicar a sua fronteira com a Rússia. Eu queria só fazer um comentário rápido. Que as capas dos jornais aqui na Espanha diziam assim que a Rússia obriga a Finlândia e a Suécia a entrarem na OTAN. Como se a responsabilidade fosse da Rússia. A Rússia que está fazendo lobby aí com os políticos da Europa para entrarem na OTAN. É, dureza, né? E o La Prove já falou, né? Eles já falaram. Se entrar para a OTAN é linha vermelha. Vai dar merda, com certeza.